Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Chegou até a mim uma página do Instagram que se chama Santa Blasfêmia. Eles trabalham com produção de imagens sacras profanas. Infelizmente, eles tratam algo que é tão sagrado, algo que é tão piedoso, algo que é tão bonito. No catolicismo, eles tratam com desrespeito. Olha as imagens, Nossa Senhora das Lágrimas, Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Aqui um crucifixo. E o que me deixa muito triste é que eu sou católico. Eu amo a igreja. Eu amo os santos, o testemunho que eles deram. Isso é algo tão belo e tão valoroso para os católicos que não pode ser tratado com desprezo, não pode ser tratado com uma total falta de respeito. Porque não é arte, não se trata de fazer arte. Se trata ali de ofender a fé católica. Porque quando você ultrapassa o limite, vamos dizer assim, que pode se dar a arte e começa a ofender, daí já não é arte. Aí já é algo pensado realmente para atingir aquelas pessoas que creem naquilo, aquelas pessoas que amam aquilo. Então é muito triste. Eu vou colocar as imagens para vocês verem. Pois bem, vou pegar agora então, Esse livro aqui do professor Felipe Aquino, que é o Catecismo de A a Z, que o professor Felipe Aquino organizou por temas o Catecismo. Então é um bom livro. Aqueles que querem já saber onde está no Catecismo a respeito de um assunto, ele então organizou o livro em ordem alfabética por assuntos do Catecismo. Então é muito legal esse livro organizado pelo professor Felipe Aquino. E aqui vai dizer no Catecismo número 2148 a respeito da blasfêmia. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus interiormente ou exteriormente palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, em faltar-lhe deliberadamente com respeito, ou usar o nome de Deus. São Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus, que foi invocado sobre eles. Tiago, capítulo 2, versículo 7. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. É blasfêmia, é contrária ao respeito devido a Deus, a seu santo nome, em si um pecado grave. Código de Direito Canônico número 1369. Olha, pode ser que eu não consiga fazer nada a não ser essa denúncia aqui dessa página. E talvez não tenha muito alcance, não tenha muita relevância. Tudo bem, mas um dia todos nós seremos julgados pela nossa obra, por tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Nós podemos, nesse mundo, não receber o retorno referente às ofensas que nós fazemos a Deus. Mas um dia, quando chegar a hora do nosso julgamento, aí sim, todo aquele que blasfemou, Deus vai pegar o livro da vida e vai mostrar. E daí, não vai adiantar nada falar que foi uma brincadeira. Haverá choro e ranger de dentes. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Então, meus irmãos, rezemos por eles, para que eles se convertam verdadeiramente e parem de fazer essas, entre aspas, artes que ofendem a fé católica. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!